Música Neste segmento vamos regressar até a Ilha do Sal em Cabo Verde onde gente da nossa teve com um grupo de amigos pela primeira vez espero que gostem das imagens assim como, tanto como nós gostamos de lá estar e especialmente da praia da Ilha do Sal Música Continuando a excursão na Ilha do Sal em Cabo Verde o grupo de gente da nossa subiu até ao muro Coral e à rocha Miradouro em Espargos para as vistas panorâmicas da cidade Música Localizada praticamente no centro da ilha, a povoação de Espargos cresceu à volta das atividades aeroportuárias e hoje constitui a maior concentração de população do sal O grupo seguiu para Pedra de Lula, a mais antiga povoação de sal fundada em 1804 Música Continuamos até às salinas Situadas na critério de um antigo vulcão Música As salinas é um lago de água 26 vezes mais salgada que o mar é a principal atração da zona Música Música As salinas são também muito procuradas para tratamentos de saúde devido à quantia de sal e minerais na água Membros do grupo de gente da nossa desfortaram de banhos de sal Música São doce o olhar do morininha Música E se na triste Estou tão profundo Está destinado para sofrer Nesse mundo de emargura Música Música Voltamos para o sul e paramos em Mordeira Para uns banhos no mar e limpar o sal da pele Música 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 Seguimos mais ao sul até Santa Maria Música Música E um passeio pelas ruas da cidade Música Tivemos o resto da tarde livre e o grupo juntou-se para o jantar de convívio Música 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 A CIDADE NO BRASIL Durante as noites, houve sempre entretenimento no palco por uma equipa de animação do OASAS Salinas. A CIDADE NO BRASIL 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 Espero que gostaram de ver as imagens da Ilha do Sal. Eu sei que tem tido muitos telefonemas de pessoas, até que têm falado comigo na rua, que viram o programa de gente da nossa, que estiveram em outras ilhas de Cabo Verde, também o tiveram em Sal, outros que estiveram lá na tropa em Cabo Verde e que também estão a fazer planos de regressar um dia. Eu só espero que o faça com gente da nossa Tours. Vamos agora apresentar mais bons conselhos depois da parte final do programa de hoje. Na Guiar Fine Jewelry encontra diamantes, ouro, prata, pedras preciosas, vasta seleção de relógios, cristais e muito mais. Desde 1980 continuamos a servir os portugueses à nossa maneira. Agora em promoção, diamantes. Joias são para Andres, por sempre. A Guiar Jewelry, 716 College Street, College Crawford, em Toronto.